Pois é, ele voou, ele resolveu hoje que ele queria voar e voou para o chão, ele achou que ele tinha muito tempo de vida, sei lá, bora limpar né? Adivinha só o que eu estou limpando, meu espelho gente, eu fiquei tanto tempo sem espelho, tanto tempo, 5 anos, praticamente que eu fiquei sem espelho nesse banheiro, foi até uma emoção de ter espelho agora, tão lindo. Ah, eu já ia esquecendo de chamar para vocês, vai ser uma iluminária, gente, deixa eu apagar essa daqui, olha que efeito lindo que fica, e ela tem um botãozinho ali atrás que eu não vou alcançar agora, que você vai mudando a cor, então ela pode ficar branco quente, branco neutro ou, ou, ou essa cor que tem, eu acho que eu comprei todas, sei lá, tô meio doida, mas enfim, eu achei ela muito linda, vou desligar ela agora para vocês verem, ó, como é que ela fica. O efeito dela aqui ficou muito legal, é da Shopee também, gente, vou deixar o link aqui para vocês. Ó, ontem o Rafa terminou de instalar, ele colocou o espelho, a luminária que estava faltando, no sábado ele já tinha instalado a cortina, e a gente terminou de pendurar algumas coisas que tinha para pendurar também, vou mostrar algumas coisas para vocês. Ó, acabei de limpar o banheiro, então ele está organizado, e está lindo, né? Olha só! Aqui, gente, praticamente falta a prateleira que vai aqui, eu já deixei a altura do espelho, a prateleira que vai aqui embaixo, ali é o banheirinho da Suri da Mora, que eu já expliquei para vocês. É isso, ó, eu estou limpando aqui, mas eu vou mostrar antes para vocês. Aqui a gente colocou esse espelho, que eu também comprei na Shopee, eu tinha comprado ele e colocado ele em cima da cama, mas não ficou bom. E aí ele ficou legal aqui, ó, esse é o neném, né filha? Aí esse tapete aqui é o tapete da sala, que eu vou levar para lá daqui a pouco, que esfriou. Aí, gente, aqui antes estava uma cômoda, que está ali. Só que eu vou deixar os criados aqui por enquanto, e eu acho que vai ficar os criados. Rafa pendurou a cortina, confesso que ela ficou mais bonita do que eu pensei, eu não estava muito assim feliz com ela não, mas ficou boa, e ela deixa o quarto bem escurinho. Aí a gente terminou de pendurar os quadros aqui. Deixa eu explicar um pouco sobre eles. Esse espelho, ele ia ficar junto com o outro aqui em cima. A gente chegou a pensar em deixar um em cima de cada criado, mas a gente colocou e não gostou. Então, ó, sobre aqui, né? A gente tem essa parede que já tinha antes assim. Então a gente tem a palavra amor, que eu gosto bastante. Temos nosso próprio tempo, que é de uma música do Lúcia Urbana que a gente gosta muito. Esses dois aqui é sobre família. Coração e essa frase. Esse porta-retrato aqui, ele tem um pedaço do... A Rafinha está participando. Um pedaço do papel de parede que tinha lá no apartamento. Então, para mim, ele tem um significado. E eu coloquei esse espelho aqui, e eu gostei bem do resultado. Ó, então a gente chegou à conclusão que essa parede aqui não precisa de nada, porque a gente já tem informação ali, entendeu? Eu até pensei em colocar algumas coisas aqui em cima, mas como a gente já tem aquela informação naquela parede, qualquer coisa que eu queira colocar desse lado aqui, acaba sendo demais, sabe? E eu recebi a comunicação hoje, do local que a gente comprou a cama, que vai ser entregue amanhã. Oremes, né? Estava para o dia 30. Aí eles mudaram para o dia 4 de junho. E agora, hoje de manhã, eles mandaram mensagem perguntando se eu podia entregar amanhã. Então, assim, eu estou super ansiosa. Porque eu ainda estou dormindo aqui no quarto da Rafinha. Deixa eu ver se está muito bagunçado. Ó, a gente está dormindo aqui ainda. A Rafinha não usa o berço dela, né? Quando chegar a minha cama, aí a gente vai montar lá. Aí essa cama aqui, a gente vai doar, né? Para ver se alguém vem buscar, que tem interesse. Ela não é uma cama nova. Eu tenho 5 anos. Ela é um pouco dura, sabe? Meio ortopédica. Mas assim, gente, eu acho que está ótima. Vou mudar o box e a cama. E aí, depois eu falo sobre isso. Coloco aqui. E aí, eu quero desmontar esse berço aqui. E montar ele cama, virar ele cama para a Rafinha usar. Aí a cômoda que estava lá no meu quarto vem para cá. A cabana da Rafa volta. Gente, parece que não acaba nunca. A gente tem sempre coisa para fazer. O Rafa fala que a lista dele de coisas para fazer só vai aumentando, sabe? Como amanhã chega a cama e eu não sei qual que é o horário, eu quero deixar o quarto limpo hoje. Então, hoje eu vou jogar uma água ali e fazer tipo uma lavagem a seco. Porque eu já tinha limpado ele, mas nessa de ficar furando as coisas, tem um monte de pozinho no chão. Por mais que eu passei o aspirador, sempre fica. Então, eu vou passar uma passoura molhada ali para tirar o grosso. Já vou deixar o tapete ali, porque é inverno. E eu gosto de deixar tapete quando está no inverno. Entendeu? E aí eu mostro para vocês o resultado depois. Essa também é sua neném? É? Essa também é sua neném? É? São muitos filhos, né? E o outro? Tem uma jogada no chão ali. Vamos pegar. Essa também é sua neném? Mãe de trigêmeos. Tudo bem? Daqui, deixa eu te ajudar. Te ajudar. Não precisa fazer sozinha, não. Ah, agora eu vou pegar todas. Essa aqui também. Você me lembra uma foto que eu tenho. Pronto? Você quer uma? Qual que você quer? Falta você? Vem cá. Pronto. Olha quantos filhos eu tenho agora. E aí? Eu não sei em qualquer região que você mora, mas eu tenho feito uma coisa aqui que tem me ajudado muito com o meu esquecimento. Faz mais ou menos uns três meses que eu comprei dois kits desse, com três na Magalu. E eu paguei, acho que na época, R$67,00. E três desse aqui do Brilhante, de cinco litros também. Paguei R$32,00 em cada um. E estoquei, né? E aí o tempo vai passando, eu fui comprando. Aí hoje eu abri o armário e falei, vixe, lascou, né? Dia 27 e esqueci de comprar Pinho Sol, que é outra coisa que eu também compro. Pela internet e amaciante. Terei que lavar a roupa sem amaciante. Não, gente. Eu tinha guardado. Tudo bem que é o último, né? Eu tenho que comprar de novo. Ó, três desse aqui hoje tá em promoção. Se não me engano, só R$70,00. Aí você compra mais um sabão líquido. Tanto esse Brilhante como o Omo, vai dar mais ou menos R$100,00. Aí você pega a frete grátis, dependendo da sua região. Super compensa, gente. Porque às vezes o menor desse aqui tá saindo R$30,00 e poucos reais. Se você pega três, praticamente sai um com muito desconto, né? Vou deixar o link aqui pra vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, o Rafa acabou de chegar. Ah, ele foi levar o Nicolas no futebol. E agora ele tá fazendo um ovo ali pra gente. Eu já deixei o arroz pronto e o feijãozinho pronto, né amor? Feijãozinho fresco. Mas ele não é ovo. É um sorobrô de frango. Ah, você não vai fazer ovo? Você quer ovo? Não tem que ser nada? Eu quero um ovo frito, feijão novinho assim. Eu vou fácil. Pode deixar ele fácil. Não, menina. E uma saladinha. Tem coisa melhor? Não. Tem razão. Gente, esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi muita coisa. Me acompanha lá na outra rede também. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tudo que eu mostrei hoje, eu vou deixar o link também na descrição, caso vocês tenham interesse e queiram saber quanto que é, etc. Não esquece de curtir. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve agora também, tá? Beijo!